Ela se propõe a fazer a leitura de um livro. E aí ela vai devagarzinho, né, naquele ritmo dela. Lê uma página um dia, no outro dia ela lê duas, no outro dia ela lê mais um pouquinho. Até que um belo dia ela vê, né, que ela já concluiu um capítulo. E aí ela vai se sentindo no seu interior aquela sensação de gratificação. Isso vai reforçando também a questão da autoconfiança, da capacidade, né. Uau, eu sou capaz, eu me propus a ler um livro e eu tô aqui lendo. Nem que seja devagarzinho. A gente tem a sensação de gratificação pessoal. Então isso vai fazendo bem pra nossa autoestima. Porque a gente se propôs a fazer uma tarefa. No caso aqui eu tô citando a leitura do livro. E a gente tá fazendo, né, o passo a passo pra gente concluir essa tarefa. Que é ler, né, ou que seja um parágrafo. Nem que seja uma página, um capítulo. Mas a gente tá caminhando rumo à realização desse nosso objetivo. Então quando a gente finalizar a leitura do livro, a gente vai se sentir muito feliz com a gente mesmo. Isso é muito importante para o nosso sucesso pessoal. Porque esse sucesso que a gente tem nas pequenas atividades, ele se espalha. Aí ele se reflete ao longo das nossas outras atividades no dia a dia. Nem que seja do sucesso profissional mesmo, do sucesso financeiro, do sucesso nos relacionamentos. Do sucesso de, por exemplo, começar uma dieta e terminar. Começar um plano de atividade física e terminar. E isso tem muita relação com a vida da pessoa e o tipo de sucesso que ela vai tendo na vida. Ok?